Sabe quem tá vindo pra cá? Conhece? Tá sabendo, Pedrinho, quem tá vindo? Pois é, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai despachar a picanha lá pra China. É? Tá achando que eu tô de brincadeira? Ao vivo! Olha ele aí, ó. Ô, meu amigo pecuarista Gerson Wassoff, ele que manja tudo de Nelore, de rebanho. Então, fala pra gente aí onde é que você tá e realmente é amanhã que chega o Lula em Mato Grosso do Sul. Bom dia, Gerson. É isso mesmo. Bom dia pra vocês, Zé. Bom dia pra todos aí em três lados também. Pois é, após aí mais de 20 anos, né, sem termos a presença do presidente aqui, então o presidente Lula está vindo a Campo Grande amanhã e eu vou falar um pouquinho dessa agenda pra vocês também. falar um pouquinho da pauta que eu estava acompanhando aqui nessa manhã, já que eu estou aqui na Expo Grande em 2004. Bom, falando sobre a vinda do Lula, tá? Ele tá vindo então amanhã aqui pra Campo Grande e ele vai acompanhar ali o primeiro embarque de carne tinta, tá? A partir de plantas e sem habilitadas para exportar ao país asiático. Isso tudo será feito no evento amanhã, com a presença dele. O evento será a partir das 10 horas da manhã e uma unidade da FAPS é aqui de Campo Grande, tá bom? A planta é uma das 38 habilitadas pela China em 12 de março, tá? Entre elas, com 24 processamentos bovinos, 8 de frangos, além de um termo processamento, 5 entrepostos, tá? Antes da lista recente, o Brasil tinha 160 plantas habitadas para a China, agora nós temos mais essa, sendo com 47 de aves, 41 de bovinos e 17 de suínos. Amanhã, a CBN Campo Grande vai estar presente lá, eu e a jornalista Cris Reis. Nós vamos então acompanhar essa chegada do Lula aqui em Campo Grande, acompanhar todo esse evento lá na JBS. e a gente entra ao vivo com vocês com mais informações por lá, mas a principal informação é essa. Lula vem aqui, já tem a agenda confirmada e ele falou sobre isso, tá, Isabel? Nós temos aí uma fala dele durante o anúncio lá da seleção de duas modalidades da Minha Casa Minha Vida, entidades rural, entidades rural, foi anunciado ontem, então, em evento do Palácio do Planalto, essa vinda de Lula, e o Lula falou sobre essa vinda para Mato Grosso do Sul, vamos ouvir ele falando.